A meta é sempre seguir em frente No final eu vou ser valente Coração frio, mas a alma é quente A morte chama, é tão de repente Penso no futuro e em tudo que eu digo Confesso que minha mente lá no fundo é um labirinto Camuflo, emoções, geralmente sei o que sinto Faz um tempo que já não me sinto vivo E quando tudo diz a boa, era só menino Vivendo essa vida louca sem nenhum sentido Pessoas entrando e saindo Pessoas chorando e sorrindo E no fim de que equivale Viver a vida toda atrás da fama Se to errado então me cale Nada traz de volta quem tu ama É um choque de realidade mano Então volta pra realidade mano Aproveita enquanto dá e mata a saudade Vida não é feita só de orgulho e vaidade Tempo já passou, tá perdendo a validade Ferencio que é amor de caridade Fale agora ou depois pode ser tarde Quem sabe a mãe, ah, eu não sei a sua saudade Tudo passa, tudo vai passar Pudesse antes eu acreditar que tempestade um dia ia acabar Eu reviro minha mente pensando em como tudo poderia ser Eu revivo memórias que um dia me forceia a esquecer É a minha última carta Eu não tenho nada a perder Meu amor e carinho é o que tinha pra oferecer A meta é sempre seguir em frente No final eu vou ser valente Coraço frio mas a alma é quente A morte é tão de repente Tão de repente A meta é sempre seguir em frente No final eu vou ser valente Coraço frio mas a alma é quente A morte chama é tão de repente Tão de repente Alобщub G 100 9 10 13 Final 14 Tchau, tchau.